E agora vamos de Cine Indica! Olá, eu sou a Fernanda Takaio do Pato Foo e queria convidar todo mundo para o show que a gente vai fazer em Juiz de Fora no dia 13 de novembro no Cine Teatro Central. Pato Foo e Giramundo, nossos convidados especiais, com o show Música de Brinquedo. Espero vocês lá!